E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, nesse vídeo eu estou trazendo mais um vídeo sobre Terraria 1.3 e sua atualização. Mas no caso eu vou falar sobre uma atualização que teve no fórum do Terraria Oficial. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ir lá ver a notícia. Que é sobre o multiplayer do Terraria 1.3. Como é que vai ser isso? O novo Terraria 1.3 vai vir com o multiplayer ativo. Ou seja, todo mundo já vai começar jogando o Terraria 1.3 multiplayer se quiser. Se não quiser, joga off, joga sozinho mesmo. Mas isso é uma boa notícia, porque antigamente a gente só tinha por local. E esse novo tipo de multiplayer funciona por IP. Como assim IP? Tipo, no caso você vai chegar assim, ô mano, cola aí no meu server. Só que teu amigo é do Ceará e tu é da Bahia, tá ligado? Aí o cara vai te passar o IP ou tu vai aí passar o IP pra ele. Vai colocar a senha e a porta e pronto, vai estar conectado. Você não vai precisar, tipo, tá com VPN Easy. Acabou VPN Easy pra quem jogava Terraria. Agora a gente não vai precisar mais disso, a gente vai jogar diretamente do server, do IP. E tenho aqui umas listas de como vai funcionar e eu vou ler aqui pra vocês agora, beleza? Bem, aqui a gente tá começando falando que o modo multiplayer vai funcionar no modo online sem Steam PC. Tipo, no caso lá, pra quem jogava no PC tinha que ter o Terraria na Steam, claro. E nesse caso aqui não vai precisar, você só vai precisar do IP e de conexão com a internet. E você vai entrar lá, vai colocar os dados e vai aparecer o servidor do cara. Você só vai dar Enjoy, que é o quê? Ou entrar. Pronto, entrou no mundo. No caso, eles criaram meio que um mini método pra conseguir juntar Android com iOS. Porque antigamente não dava. Ou você tinha um Android ou você tinha um iOS pra poder jogar. E agora os caras juntou tudo e tá tudo uma maravilha. Você também vai poder, tipo, não ter um celular muito bom, mas você vai poder estar conectado no 3G. Vai ter um desenvolvimento bom do que você ter que comprar um celular top de linha. E ter internet muito extremamente boa pra poder rodar tudo liso. Ou seja, você pode ter um celular de baixo custo que vai rodar o jogo. Você pode ter um celular de custo alto que vai pegar o multiplayer. Mas só não sabe como é que vai ser o desenvolvimento nesse jogo. Tipo, se vai rodar travando, se não vai. Isso daí vai de cada um, beleza? Mas essa era a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Era bem rápido. A notícia saiu ontem. Vou deixar aí de novo o link na descrição pra você ir lá e ler melhorzinho se quiser. Porque isso eu não expliquei direito. Mas vai tá aí, beleza? Era isso aí, galera. Se gostou da notícia, deixa o like e tchau. 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 Tchau.